21 de março é o dia nacional da síndrome de Down. A data criada recentemente tem como objetivo garantir a inclusão plena dessas pessoas na sociedade e desenvolver políticas públicas destinadas a elas, como por exemplo, uma escola regular com profissionais capacitados que promovam o olhar individual conforme a necessidade de cada um. O início da vida escolar para qualquer criança não é tarefa muito fácil. É preciso adaptação e socialização para que ela possa aprender a ler, escrever e desenvolver todos os seus potenciais. Para as crianças com síndrome de Down, esse desafio é ainda maior. Além de políticas públicas, é fundamental uma escola com profissionais capacitados como esta aqui. A gente promove atividades educativas para que essas crianças se desenvolvam, tanto em relação à sua fala, à sua interação social, ao seu desenvolvimento do mundo, né, o seu cognitivo. A pequena Júlia chegou aqui aos dois anos e a evolução da criança surpreende a cada dia. A partir do momento que a gente começou a vir para a escola, ela desenvolveu muito com a ajuda da orientação dos professores. Aqui nesta escola do Distrito Federal, cerca de 45 crianças de 0 a 4 anos com síndrome de Down são incentivadas e capacitadas para que continue na vida escolar com autonomia e independência. Nosso preparo é constante para isso, né, para que elas daqui saiam e estejam inseridas na educação infantil, seja ela regular ou não. De acordo com o Ministério da Educação, o Brasil tem hoje cerca de 1 milhão e 300 mil estudantes especiais. Deste total, 800 mil possuem deficiências intelectuais, incluindo aí a síndrome de Down. Para atendê-los dentro da política de educação especial, o governo federal vem investindo em infraestrutura, nas instituições públicas de ensino e trabalhando para qualificar os professores e ampliar a oferta de vagas nas escolas. A educação especial, ela tem que assegurar currículos diferenciados, professores formados com formação específica para atendimento à especificidade desses alunos, uma temporalidade, uma adequação curricular, para a acessibilidade, que é muito importante na escola, para assegurar que essas crianças tenham acesso, participação, a permanência e o sucesso acadêmico.